Essa é mais uma prova de que quem lacra, não lucra. Com certeza, por mais que você não goste dele, você conhece Gregório do Vivier. Especialista em lacração e cancelamentos de pessoas da direita, ele também é responsável pelos especiais de Natal do programa mais sem graça de humor do Brasil, o Porta dos Fundos. Seus textos e sua atuação ironizam a fé das pessoas e, principalmente, ridicularizam Jesus Cristo, Deus, Nossa Senhora, entre outras figuras bíblicas. Além de tentar fazer humor lacrador, do Vivier também era responsável por um programa de notícias chamado Greg News na HBO e também reproduzido no YouTube. Mas, como todo militante comunista, ele não consegue ganhar dinheiro sozinho. Ele precisa ser sustentado por alguém. E a HBO o sustentava através desse programa ridículo. Nos quatro anos de governo Bolsonaro, Gregório do Vivier militou exaustivamente contra o presidente da república para destruir a sua reputação. Ao mesmo tempo, fez Roelle e ajudou a colocar Lula no poder novamente. Mas, Deus escreve certo por linhas tortas. Em janeiro de 2024, para atender os artistas mamateiros, Lula sancionou uma lei de cotas para produções brasileiras em TVs pagas e aplicativos de streaming. Isso significa que essas TVs e aplicativos são obrigados a disponibilizar produções brasileiras de péssima qualidade. Porém, Gregório do Vivier e seus amigos comunistas resolveram que o dinheiro era mais importante do que os seus valores, ou até mesmo do que a empresa que eles criaram. E a venderam para um grupo estrangeiro. E agora, os seus programas não são considerados mais como produção nacional. Ele não pode receber incentivos da lei Rouanet e não entra na política de cotas das TVs e dos streamings. Vamos assistir, então, o próprio Gregório do Vivier dando a notícia de que o seu programa Greg News acabou. Olha só. Olá. Não está começando mais um Greg News. Sim, depois de sete temporadas no ar, pela primeira vez, não vai mais ter Greg News. A HBO optou por não renovar. Eu acho isso surreal. E, bom, eu estou lendo porque não tenho mais TP, porque a HBO que pagava o meu teleprompter. Agora eu estou lendo aqui no computador. E por que eles resolveram cancelar? Talvez estejam se perguntando. Logo agora. Eu tenho duas filhas para criar, mas, bom, deixa para lá. Então, pela lei, o Greg News não é considerado um programa brasileiro. É uma coisa que ninguém sabe, mas o porta-de-fundos não é uma produtora brasileira. Não é uma empresa brasileira, porque a gente vendeu para os gringos, sim. A gente vendeu 56% para os gringos para realizar o sonho da casa própria. Nosso. A gente teve que desrealizar o sonho da empresa própria. É um paradoxo brasileiro. Para ter uma casa própria, às vezes você não pode ter uma empresa própria. Não pode ter tudo próprio na vida. E agora a HBO precisa cumprir as novas metas de produção nacional e a cota de tela. E eles fizeram um bom e velho. Não é você. Sou eu. A gente não pode mais. Terminamos uma incompatibilidade, não de agendas, mas de fuso horário. É isso aí. Quem lacra, não lucra. E quem faz o L, colhe aquilo que plantou.